E aí galera, aqui quem tá falando é o meu canal, e eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Arrow Master Legendary, dessa vez pessoal eu tô aqui com o meu pai, fala aí pai. Bora lá galera. É pessoal, a gente tá aqui pra fazer uma disputa aqui de dois players. Verdade. Vamos lá. Vai lá pai. Os dois começaram com a lança. Segura essa aí, uh caramba, na garganta. Vai morrer, vai morrer. Segura essa pizza aí. Vai morrer. Uh caramba. Farela. Ah, morri. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, que é uma mentira. Você tava de escudo, morreu. Agora vai, segura aí. Morre. Segura aí. Morre. Tá apelando né? Não tá apelando nada. É habilidade. Headshot. Não é nada. Headshot. Diz que foi headshot. Morre. Morreu também. Os dois se mataram. Eu tô ganhando, hein? Oito a quatro. Você tá perdendo por quatro pontos. Segura aí. Segura essa então. Ou essa aí. Então você pega essa daí. Eita. Segura essa aqui. Ah mano, morri. Mas você ainda tá perdendo de dez. Então pega essa pizza aí. E essa pizza? E essa aqui. Segura esse negócio aí rápido que eu já vi aí. Toma. Segura. Segura aí agora. Ai, quase. Tá me roubando. Não tô. Rua. Não, o senhor tá perdendo por... O senhor tá perdendo... Segura essa aí. Quase que eu vou. Só mais um. Segura essa aí então. Segura essa aqui então. E se fosse essa. Ah, morri. Eu tô ganhando. Eu vou ganhar. Segura aí. Vou ganhar o campeonato. Meu joelho. Melhor de três, mano. Ah, tá. Então tá. Melhor de três. Agora. Mas eu vou ganhar. Tô falando. Opa. É, vai congelar. Vai pro gelo. Vai pro gelo. Mentira que eu não vou acertar nenhum. Ai, mano, morri. Você tá com... Eu tô com 15 e o senhor tá com 7. Só esquentar, mano. Deixa calma. Primeiro é pros fracos. Que fraco. Sempre que é fraco. Vai morrer. Vai perder. Se vai morrer, vai perder. Tô falando. Tá apelando já, né? Tô apelando, mano. Só tô fazendo isso aqui. Morrendo. Tô na hora de apelando. É habilidade. Ah, mano. Aí, tomou também. Vai tomar um headshot. Vai perder. 19 a 9. Só pros fracos. É a primeira pros fracos. Que nada. Primeira pra se empolgar. Que nada. Segura aí. Vai morrer, morreu. É headshot. 21 a 9. 21 a 9. Vamos, próximo. Pera aí, pera aí. Vai aí. Vai pra próxima. Galera, deixa o seu like se você tá gostando do vídeo aí. Ah, vai morrer. Vai perder. Vai, foi uma. Vai perder. Ih, vai morrer pra boa. Morreu. Ah, mano. Ele pegou o escudo. Ladrão de escudo. Vai morrer. É, cua. Você tá roubando. Começa a chorar, nada. Eu falei que a primeira era pros fracos. Tá bom, então tá. Tá 5 a 5. Vai dar empate. Eu tô empateada. Eu vou ganhar essa aqui. Explode a bomba antes que ele me mate. Antes que ele me mate. Eita. Se eu acertar a bomba, eu morri agora. What? Pega essa pizza. Pega essa pizza aí. Ai, congela. Congela, mano. Não me congelou. Não vai acertar nenhuma. Tô ganhando, hein. 10 a 7. Melhor de 3, hein. Vou te acertar. Vou te acertar. Vai tomar. Toma. 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 Ai, não, mano. Explode, explode. Explode. Explodiu foi em mim. Correio. Pode ser. Ah, mano. Eu não consigo acertar. Vai morrer. O que foi? Escalou porque tá perdendo, foi? Quem tá perdendo? Ah, não, tá empatada. Agora que eu fui. Mano, mata, mata, desempata. Não posso perder, não posso perder. Opa. Não vai morrer hoje. Empatei. Eu não vou perder isso aqui. Opa. Ainda tem, mas ainda tem o outro. Vai ficar empatado. O outro é o decisivo. Oh, pufa. Caramba, mano. Não vai. Pessoal, coloca aí nos comentários pra quem vocês tão tacendo. Toma-te. Ah, mano. Não, não, não. Não vou deixar essa aqui. Tá barato, não. Opa. Vai na cabeça, mano. Falta só o... Segura aí essa pizza. Vai na cabeça. Segura essa pizza aí. Vai. Vai. Ah, mano. Acabou. Empatou, mano. Empatou. Mas ainda tem uma. Já tem uma. Bora ver quem ganha nessa última aqui. Desipate, hein. Última. Bate aí nos comentários, pessoal. Pra quem vocês estavam torcendo. E pra quem... Pra quem vocês acham que vai ganhar, hein. Morreu. Pode ser. Pessoal, se ainda não deixou seu like, Deixa aí no vídeo. Ativa os sininhos aí pra não perder nenhum vídeo do canal e compartilha com seus amigos, tá? Ah, não, mano. Pegou o escudo. Do... Pai, senhor. Morreu. Caramba, olha como ficou aqui a lança. Você viu? O que foi? Calou porque tá perdendo? Tá perdendo, né? Tá perdendo de 3 a... De 3, ó. 6 a 3. Segura essa pizza aí. Ah, morreu. Toma na cabeça. Deixa eu pegar essa aí. Segura. Morreu. Tá perdendo, hein. 10 a 6. Então, repete. 10 a 8. What? Ah, mano, não. Não, não, não. Não vou perder, não vou. Vai, headshot. Opa! É, foi headshot 2. Os 2 fizeram headshot. Ah, não. O arco é melhor pra acertar. Tá chorando? Eu não. Empatado, esqueceu. Você não tá ganhando, não. Vou te matar, pai. Vou te matar. Quase. Me matar quem que vai comprar comida? Ah. É, que dá mentira. Me roubou agora. Não roubei nada, não roubei nada. 14 a 14, hein. Uh, papai, que bonito. Tu morre. Segura esse brinde aí pra ti. Olha o presente de Natal. O Natal tá longe, né? Segura o presente de Natal. Está até em Fevereiro. Toma o presente de Natal. Mentira isso. Me roubar. Não, roubei nada. É o jogo. Tá chorando. Opa! Não, não, não. Não, não, não vou perder, não vou perder. Crânio. Não. Crânio oficina. Tem que ganhar o de casa. Ah, manda essa mão. Papai, tá chorando. Vamos estragar tudo. Tá chorando. Tá chorando. Tá chorando. Tá chorando. O velhinho ganhou o novinho. Não, para, para. Segura essa pizza aí. Tome esse brinde de Natal antecipado. Uh, uh, uh. Vai perder. Não, não, não. Para todo mundo ver. Apela, 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 apela. Quem é o mestre. Eu sou o mestre. Ah, não. Brinde do papai. O papai ganhou. O papai ganhou. Bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fraquinho. Pega. Bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Então, aí, valeu. Fui.